Fala aí galera, sou eu, Luiz Javi, tô aqui com o Lucas Oi E hoje estamos aqui no Youtube pra assistir Pop Play Time em capítulo 2 Só que português Como é o nome disso daqui? Pop Play Time Não, Iniciando Inimachon Fam É, não sei o que é isso, vamos Cara, não quero papagada agora Quero, não quero, quero assistir com o Lucas Caraca, agora nós podemos assistir Olha só Que isso? Vê aí Vê aí Para uma melhor experiência Use fones de ouvido Não, melhor a gente ficar sem fones de ouvido mesmo Tá bom, ou o cara do canal de olho com o mudo Legenda é disponível em vários idiomas Tem português Tá bom Puxa, o que é isso? C, A, N Não sei o que é isso Tá bom, beleza Aí o player O player, que eu sei o inglês Eu falei Para obedecer as regras Mas trapacei O que que ela tá dizendo aqui? Eu falei Para obedecer as regras Mas trapacei Ou Eu odeio Trapaças O que que ela tava dizendo mesmo? Eu falei É uma outra coisa Menos O que você já acabou de ler Não sei Não sei também Isso aqui Agora nós vamos jogar o nosso último jogo Nós vamos jogar o nosso último jogo Aham, o último jogo Ele se chama? Pique esconde Pique esconde Pique esconde Quatro Três Dois Um Só vai ter dois Só vai ter dois Não vai ter nenhum não Nenhum Não tem problema Olha o Kindy Cat O que que é isso? O que é isso? Olha aqui Perigo Perigo Mantenha seus membros A grave Pacto Longe de qualquer maquinaria Maquinaria Pesada Risco de desmembramento Ah, o que O que que isso significa? Não sei Vamos passar pra O que que é isso? Eu quero passar pra ver como é a parte Pera O que é isso? Ah, eu não quero Agora Eu assisti Eu assisti Tá, o player tá indo lá Onde que é esse lugar? Ui Hum Outra Sala de experiência Olha aqui O Bunzo E o Kindy Gear Motors É, não vamos Deixa pra lá Eu não tenho tempo Pra demora Desse Leio aqui Não dá pra puxar Não dá Meu Deus E agora E agora E agora Tem alavancas Tem alavancas Sim Subiram Eu quero ver como é Como é que é o Persegimento da Mamãe Em português Você quer ver Você quer ver, Luca? Que bom Beleza O player O player Cuidado com aí A mamãe tá aí Viu? Mamãe tá aí O riso O riso dela é em português Sente gente What the fuck What the fuck is that? você não é nada disso, nada, nada, nada foi embora? foi embora? eu acho eu quero passar ainda como é que é o negócio ninguém acha? nada, nada, player o player, você é inteligente ou porque não acha que esse lugar aqui é um pouquinho perigoso? engrenagem engrenagem, engrenagem, engrenagem foca a engrenagem vai ficar verde player fogo na mão agora eu vou levar ao fogo quero ver como é que ele tá eu vou comprar propaganda e sim o vídeo demora mais ainda olha essa olha isso olha isso e o que que tem na boca dela? presente olha essa bicha vem aí eu quero ver como é que é a outra música eu quero ver eu quero ver em português como é que ela mata o player será que vai aparecer na parte que ele vai morrer? tá já sei o que vai acontecer quando olha aqui ó já vem a mão tá bom? tá, beleza corre player, corre você viu Lucas? apareceu os barulhos apareceu os barulhos dela perseguindo e fazendo muito barulho e as pedras caindo você viu? você viu? você viu? sub player você consegue player dá pra ver as coisas caírem isso? uuuuuh mas aqui tá muito escuro cara esse player tá no escuro eu acho que ele vai na antena eu quero ver como que é a morte da mami no guilex em português tá bom agora que o player terminou com a mami a gente pode ir ele tá tanto faz vai, vai, vai e agora a morte da mami no guilex vai o que é isso aqui? o que você fez? você fez? ele vai ele vai me fazer parte dele você faz dele? você você não pode fazer isso comigo você não pode fazer isso comigo o que é isso? 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 o que é isso galera? eu espero que vocês tenham gostado ativa o sininho das notificações e a experiência 1006 vai levar a mami no guilex tá aqui o lucas tá aqui o lucas tá aqui ele tá aqui ele vai te ver quer ver? ele vai te ver te vi mais foi isso galera tchau olha eles aí olha eles aí olha eles